Se falarmos de online, teremos que ir para 96, se falarmos para digital, vamos ter que ir para 92, 90, porque ainda sou do tempo de... eu programei o meu primeiro jogo em básico no Spectrum, ainda sou desse tempo, é o que dá ter um irmão da parte da eletrotécnica. E depois tinha um tipo arquiteto com um Mac, um Apple One, em que tinhas penta preto e branco, como padrões, ou seja, não havia cá cores, eram linhas assim, linhas assim, bolinhas maiores, bolinhas mais pequenas, se falarmos digital, vamos para essa parte. Do online, começou mais na parte de 96, em que eu tive neta em casa com muita gente, com telepac, acho que agora já posso dizer isso, que eu sou do tempo em que a malta como eu, com alguns conhecimentos um bocadinho mais avançados, andávamos à neta às vezes à custa dos outros, roubava-se as passos de telepac. E, pá, mas foi giro, depois entrou-me o sentido ético, ganhei juízo com o fim da adolescência. E, pá, mas muito disto veio por causa do IRC, falar com a malta, os inícios do verdadeiro chato, uma coisa que eu acho que hoje em dia já não há aquele espírito de fazer jantaradas, conhecer gente nova. E, pá, mesmo assim, nessa altura, eu cheguei a estar como op de vários canais na PT.net. O canal web design da PT.net foi criado por mim em inícios 90 e tais. E, sim, ainda está online nos servidores da Cabo Visão. O MainTwister Script, que chegou a ser o terceiro script mais utilizado de Portugal. Fui eu e um outro Chrome que o fizemos. E, pá, isso derivou muito, muito daí. A primeira história passa muito por uma amálgama de histórias no IRC. E, pá, isso vai ser o terceiro script mais utilizado de Portugal.